Olá pessoal, tudo bem? Lembrando que estamos fazendo um ciclo de vídeos sobre as mais estranhas e bizarras concepções sobre Jesus. Eu estou seguindo aqui o Paulo Smith, que lançou este livro muito bacana aqui, Cogumelo Jesus e outras teorias bizarras sobre Cristo. No vídeo passado nós falamos sobre uma dessas teorias bizarras defendidas por John Marco Alegro, um acadêmico até então bastante reconhecido. E hoje nós vamos continuar ainda com John Marco Alegro, que vai lançar em 1970 o seu livro O Cogumelo Sagrado e a Cruz. A década de 70, pessoal, foi a década da contracultura, a década do movimento hippie, a década de uma maior popularização do uso das drogas, de uma prática sexual mais livre. E o John Marco Alegro, envolvido por esse clima dessa década, por essas tempestades e furacões liberalizantes, ele vai lançar o seu livro O Cogumelo Sagrado e a Cruz. O livro vai fazer um rebuliço no mundo todo, porque até então ele era um acadêmico bastante conhecido e respeitado, né? E bastante conhecido e respeitado. O livro do John Marco Alegro vai ser saudado como o mais ridículo livro escrito sobre Jesus por um acadêmico. Um três vario erótico. Uma fraude. O pior livro sobre religião e farmacologia. A crítica arrasa com o livro do John Marco Alegro. Mas o pessoal da contracultura do movimento hippie. Esse pessoal adorou o livro do John Marco Alegro. O livro que fazia uma sacralidade do uso de uma substância alucinógena. Esse cogumelo que o John Marco Alegro nos fala é a Amanita Muscaria. Amanita Matamosca. Aquele cogumelo vermelho com pintas brancas que o Super Mario come para não morrer ou ressuscitar lá do joguinho, tá certo? A editora que lança o livro do John Marco Alegro cancela as edições futuras. Ele é obrigado a pedir demissão da universidade. Ele era o titular da cadeira de filologia da Universidade de Manchester. Então, o livro vai ser uma reviravolta na vida do John Marco Alegro. A academia toda vai rejeitar tremendamente o livro do John Marco Alegro como um delírio, uma fraude, um erro colossal, uma obra execrável sobre todos os sentidos. Bom, vamos deixar agora nas críticas e vamos falar sobre o que o John Marco Alegro falava no seu livro. O John Marco Alegro vai dizer o seguinte, olha pessoal, há um culto orgiástico, um culto orgiástico na qual se utiliza, além do sexo, substâncias também psicoativas que estão presentes no cogumelo. Principalmente hoje nós sabemos que é a psilocipina. Então, esse culto envolvendo Deus, deuses e o cogumelo, esse culto é um culto antiguíssimo que dará origem a praticamente todas as religiões existentes. Então, ele vai fazer uma consulta minuciosa aos textos sumerianos, hebraicos, aramaicos, gregos, e vai encontrar ali uma linearidade, uma ordem, uma simetria muito grande desses textos antigos com a seita dos essênios que estavam por trás dessa seita do cogumelo sagrado. E aí, o John Marco Alegro vai dizer que a palavra sacerdote é originária do sumeriano, que quer dizer guardador de sêmen. Jesus quer dizer esperma, sêmen. Jesus em sumeriano é esperma, diz John Marco Alegro. E ele vai dizer o seguinte, o templo de Jerusalém é o microcosmo do ventre feminino. Microcosmo do ventre feminino. O pórtico do templo, a entrada do templo, é a vagina. O local lá no interior do templo, o local mais nobre do templo, esse local é o útero. O santuário do templo é o útero. O John Marco Alegro vai dando toda uma conotação sexual. A árvore que existia no paraíso, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, era nada mais, nada menos do que o cogumelo. O fruto proibido era o cogumelo. Jesus e todos os apóstolos nada mais eram do que códigos para se ter acesso ao cogumelo mágico, ao cogumelo sagrado. Jesus, na verdade, não existiu fisicamente. Jesus era apenas um símbolo, um código para se ter acesso ao cogumelo. Portanto, Jesus nada mais foi do que um cogumelo antropofomizado. Certo? E nós não vamos encontrar esse culto somente no culto judaico-cristão. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Atlas, o titã condenado por Zeus a carregar a cúpula celeste nas costas. É uma representação, é uma representação do cogumelo. João Marco Alegro diz que esses essênios que seguiam a crença do cogumelo sagrado, eles vão, então, bolar toda uma teologia cristã, que, na verdade, é uma teologia do cogumelo, para poder esconder, escamotear a sua verdadeira prática, que era a ingestão do cogumelo alucinógeno. As autoridades do Império Romano e as autoridades sacerdotais estão perseguindo os essênios, estão perseguindo os seguidores da seita do cogumelo sagrado. Então, eles vão criar o cristianismo para despistar esses inimigos. Para despistar esses inimigos. Então, Jesus, os apóstolos, eles nunca existiram. O que existiu foi apenas nomes. Paulo, Mateus, Marco, João, Nada mais foro do que códigos secretos para que os fiéis pudessem ter acesso à droga e a sexo. O João Marco Alegro botou para quebrar neste seu livro. E o João Marco Alegro será jogado para escanteio. A academia não quer saber mais dele. E ele vai morrer aos 65 anos, lá no Reino Unido, vai sofrer um infarto agudo do miocárdio e vai para o Beneléu. Vai morrer na mais completa obscuridade. No próximo vídeo, nós vamos mostrar que Jesus não era filho de José, mas sim de um oficial romano, de um soldado romano, de um centurião romano chamado Pantera. Até lá, pessoal! Até lá, pessoal!